A gente tem que estar aqui na lavanderia Essa lavanderia aqui E aqui é assim, ó Aí aqui tem, né, como lavar Primeiro, liga a máquina Tá, 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 ó Tem que primeiro instituar o pagamento Ó, e aqui tá os valores Não, sem cartão Entendeu? Tem os valores, com dinheiro, entendeu? Aqui é 8kg Aqui é o de 13kg Aí tem esses valores, ó o valor, gente Ó Eu pago 2€ na Milano do Moro Tá barato Aí tem esses valores também aqui, ó A tabela de preço Aqui é cada peça é 1€, eu acho Até, ah não, ó Cada um, até 15 peças é 1€ Aí aqui vem onde você, é, como é que fala? Comprar os créditos pra você Você efetua o pagamento aqui, né? Escolhe o que você quer Ele quer cancelar Escolhe o que você quer De novo, cancelar Ó, aqui tá falando tudo, né? Quer e coisa, não sei o que, cartão Lá, 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 lá Efetua, você escolhe Se você quer lavar ou se você quer secar Essa aqui é de secar Ó, olha o tamanho disso, dá Ó, ela sai enorme Aqui é pra secar Aí aqui tá falando algumas coisas Aí eu vou colocar a pele nesse botão Ó, enorme, gente, aqui Aí aqui tem, não sei o que, acho que é horário de Passar ferro Acho que Você pagando pra eles, né? Eu acho que eles passam ferro Ou seja, eu pago muito bem barato, né? Tenho a minha máquina na minha casa Pago 2 euros Em conta, né? Mas também Mas pra quem não tem, né? Tem essas opções que tem aqui na Europa Que é Esse negócio de lavar Vale a pena também, gente Aí que não tem máquina de lavar em casa Limpar Na lavaderia, né? E eu como tenho máquina na minha casa Glória a Deus Então, se você gostou do vídeo Dá um joinha Compartilha com alguém, né? Marca aí alguém, né? Tá precisando lavar roupa Marca mesmo pra ver os vídeos E me segue E bora lá